Quando todo estava cativo, Deus nos derrotou. Ias de patamar. 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 Ia chatar. Rir, chorarmos, nos lembramos de Sião Tu me salvemos, que lá viam, pintávamos as nossas árvores Pois aqueles que nos levaram partidos, nos pediram sonhos Só que nos levaram partidos, nos lembramos de Sião O Senhor Reimou aos Teus cânticos Em derras De estranhos Pois nós estávamos Gatinhos E eles são Vinhos Que falam de amor Mas nós Estávamos oprimidos Oh, oprimidos Hoje não mais em prisões Cantamos as nossas canções Os velhos cantos De Sião As lindas canções De Sião Que falam da bondade Da misericórdia Da fidelidade Do amor Amor de Deus Em Cristo Jesus Nos liberou Nos liberou Nos liberou Lá, 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 lá Bá lá 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 lá